As luzes acendem-se e nem inova o corte, o palco enche-se da vida. Trabalhadores superam-se todos os dias para que melhores peças de metal cheguem a todo o mundo. A última domação do homem, mais forte, mais duro, mais resistente. Mas temos a resiliência, a força e a coragem para domar estas matérias. No grupo Inova Ocorte são 46 anos de história. Um novo capítulo de um livro, iniciado há 10 anos, começa agora a ser escrito. Não na pedra, mas no mais forte dos metais. Precisão total. Tecnologia de última geração. Detemos o conhecimento e a experiência nas mais diversas áreas, como o corte laser, a quinagem, a maquinação, as construções soldadas e o tratamento de superfícies. Usamos as melhores práticas da indústria de forma a criarmos soluções de engenharia à medida de cada cliente. Aqui sabemos o que é preciso. Foco, controlo e, acima de tudo, inovação. Porque a peça perfeita é sempre a próxima. Aquela que vai revolucionar os projetos dos nossos clientes e colocá-los sempre, sempre na vanguarda. Pessoas que todos os dias se superam, unidos pelo sonho de levar esta nossa família a expandir-se cada vez mais, sempre com o bem-estar de todos em mente. Uma faísca incandescente que não para nunca. Continuamos a crescer. Aqui, o futuro ganha forma. Inova Ocorte. The Power of Metal. A CIDADE NO BRASIL